Olá, eu sou a Joana Menane, sou professora de yoga e mentora na área de desenvolvimento pessoal e gestão de stress e vim a este evento para aprender um pouco mais sobre produtos de continuidade porque é importante ter estes produtos no nosso negócio, porque nos dão estabilidade no nosso negócio e eu procuro essa estabilidade. E então foram aqui três dias incríveis em que o Ricardo nos deu imensos conhecimentos, imensas estratégias, deu-nos muita energia, muita motivação, isso é muito importante porque para além de algumas dicas essenciais que eu recebi, senti toda aquela motivação e o incentivo para lançar logo um produto de continuidade durante o evento. E recebi logo de imediato muitas respostas positivas, inscrições, então isto deu-me aquela certeza de que quando nós seguimos uma estratégia, as coisas funcionam e quando pomos as mãos na massa, as coisas funcionam. Todo o poder da comunidade é fantástico, também dá muito incentivo e muito suporte para juntos avançarmos e ganharmos coragem para fazer as coisas. E então foi isto que eu retirei deste evento, que foi maravilhoso, só tenho a agradecer. E o Ricardo é mesmo top, é mesmo cinco estrelas, por isso recomendo vivamente que venham aos eventos e aos programas do Ricardo.